Oi gente, fiz uma musiquinha aqui, quentinha, pras meninas, pras mulheres. Quero parabenizar você pelo dia especial, o Dia Internacional da Mulher. Vamos lá. Olha ela, já está no fogão, fazendo café pra sua família. Olha ela, se arruma, maquia, quer ficar mais linda para um novo dia. Olha ela, apontando o fio com amor e carinho para ir à escola. Olha ela, no meio do trânsito, fazendo seus planos, vai trabalhar fora. E o seu lugar é onde ela quiser, ela tem amor, ela tem muita fé. Uma heroína com o superpoder de ser mulher. E o seu lugar é onde ela quiser, ela tem amor, ela tem muita fé. Uma heroína com o superpoder de ser mulher. Olha ela, já está no fogão, fazendo café pra sua família. Olha ela, se arruma, maquia, quer ficar mais linda para um novo dia. Olha ela, aprontando o fio com amor e carinho para ir à escola. Olha ela, olha ela, no meio do trânsito, fazendo seus planos, vai trabalhar fora. Olha ela, no meio do trânsito, fazendo seus planos, vai trabalhar fora. E o seu lugar é onde ela quiser, ela tem amor, ela tem muita fé. Uma heroína com o superpoder de ser mulher. 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 Parabéns a todas as mulheres! Um grande abraço, que Deus abençoe vocês! Sempre! Abraço, parabéns! Obrigado.